Mãozinha pronta, que é a energia! Prenúncio da sina Da minha escola O sol beija a lua No espelho do mar Já está abacado O meu calendário Vem! Vem de Geralda, é vitória e virar O que é bem da cigana O que é dela não é meu Quando chega fevereiro O meu caminho é todo seu O que é bem da cigana O que é dela não é meu Quando chega fevereiro O meu caminho é todo seu É a oração da condimente! Alô, ventre do lomo! Alô, suíme da minha congina! O sonho virou realidade! Tira o pé do chão! Vai clarear, oh vai clarear Vai colocar o chão na rua Não me enverte, vai empera-se Veste lá com a sorte, ele irá trocar a lua Oh vai clarear, vai clarear Isso é o Iberatriz, isso é o Iberatriz Vai empera-se, veste lá com a sorte Ele irá trocar a lua, ele irá trocar a lua Ele irá trocar a lua, ele irá trocar a lua Isso me fecha, que eu venho a tinta em festa És a avenida da ilusão Alcóете, o nome e o rio Vem as tuas olhadas por infinação Eu me nubar, descolvi Eu tenho que sentir o Iberatriz Veste lá com a cidade, minha irmã Veste lá com o Píblio, veste lá com o Píblio Veste lá com o Píblio, veste lá com o Píblio Veste lá com o Píblio, veste lá com o Píblio O destino é cantado na porta da mão E a vida é equilíbrio em Catarina Catarina o pleno na porta da mão E se eu encontrei a rainha Vai ver aqui o destino é cantado na porta da mão E a vida é equilíbrio em Catarina Catarina o pleno na porta da mão E se eu encontrei a rainha Olhei o céu, olhei o céu No infinito da constelação A noite o céu Seu fio traço da entretidão Pois foi a luz da distância Cushar a perfeita da minha terça É o ar, se balançar a maré E o seu cantar é o final de pé Eu luto da vida, da minha escola O sol veja a lua no espelho do mar Já está lançado o meu calendário E se eu encontrei o pé O que é meu é da cigana O que dela não e meu Quando chega a fevereiro Eu cabia todos seus O que é meu é da cigana O que dela não e meu Quando chega a fevereiro Eu cabia todos seus A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua Vai calear, vai calear Olha o povo cantando na rua A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua Esse cara, que jovem, seu amor A cada mão está em festa Que jovem feliz A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua O verso da mais pura inspiração Meu amigo, o mar fez sobre Seu deixamento e brilho natural Soguei a vila, fiz o carnaval Enquanto a lei de magia Se a perda do mundo sabe Se a perda não, a voz é a coragem O destino é o povo cantando na rua A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua O destino é a cor da bala do amor Se você me é rainha vai ter a fim O destino é o escado na rua A emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua E a emperaço, vesti-la com a soja virada pra lua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL